Opa, esculpir o corpo é transformar ele naquilo que você quer ver na frente do espelho. Então nesse vídeo eu vou te contar o que é preciso para você de fato conseguir esculpir o corpo. O que você não pode fazer, o que não é necessário, é contraprodutivo para esculpir o corpo. Eu vou te contar aqui também e é uma coisa que muita gente faz. Eu vou te contar também as cinco chaves para você se exercitar para esculpir o corpo de fato. E também o que transformou o meu corpo e também da minha esposa. Vou mostrar umas fotos de antes e depois para você dar uma olhadinha. Então é isso pessoal, esse vídeo é tudo sobre como esculpir o corpo que você quer ver na frente do espelho. Então roda a vinheta, deixa um like para mim e a gente já começa. Tudo bem pessoal, Rodrigo Podessa aqui, pesquisador em ciência nutricional e também do exercício. E também é autor do livro Best Seller, se não é mais um livro de dieta. Eu estou aqui semanalmente contando para você as verdades na lata sobre emagrecimento, saúde, mentalidade, exercícios físicos. Os na lata, tudo na lata, baseado em ciência e experiência também né pessoal. E hoje o assunto todo aqui tem a ver com esculpir o corpo. Exercícios, quais são os melhores, a melhor estratégia para se exercitar, né? De se exercitar para esculpir aquele corpo que você quer ver na frente do espelho. E vamos começar direto então, o que é de fato esculpir o corpo? Basicamente é o resultado de você crescer e desenvolver, estimular a sua massa magra. E não só isso, mas também eliminar ou queimar a sua gordura subcutânea, que é a gordura que fica embaixo da pele, para que você possa dessa forma revelar a sua musculatura e aquele shape bacana que você quer ver. E não só isso, para você esculpir de fato, você precisa construir músculos ou lapidar os músculos, tanto homens ou mulheres, mas nos lugares certos. E não é igual para homem e para mulher. Para homem, por exemplo, como você pode ver, aquele shape clássico de pirâmide invertida é o que mais chama atenção, com os ombros bem desenvolvidos, os letes aqui bem desenvolvidos para fora também, a cintura fina, braços definidos, etc. Esse é um shape que chama atenção para todo o homem. Então esse é o objetivo de se esculpir o shape do homem para ficar mais ou menos nessas linhas. E também agora, como a gente pode ver para as mulheres, o shape é um pouco diferente também, onde você quer mais curvas, você quer ficar mais sexy, com as pernas bem trabalhadas, o bumbum trabalhado, a cintura fina, claro, com o abdômen bem trabalhado também. Então a prioridade de esculpir o homem e a mulher é um pouco diferente, em termos de quais músculos são priorizados. Mas no fim das contas, o objetivo é o mesmo, que é basicamente desenvolver a musculatura naturalmente e queimar a gordura subcutânea, para que dessa forma você revele esses ganhos musculares. Primeiro vamos ver como você não deve se exercitar, caso você queira esse resultado que a gente está falando. A primeira forma que você deveria evitar para esse propósito é você fazer exercícios de baixa intensidade e longa duração, como caminhada, andar de bicicleta, fazer cooper, fazer corrida, esse tipo de exercício que não vai promover esses ganhos que a gente está falando, além de gerar uma queima calórica no curto prazo. Então ver esses exercícios como estratégia para chegar em um corpo esculpido é uma visão míope. Você vai gerar uma queima calórica momentânea, só que isso geralmente é contrabalanceado por causa do estímulo dos sensores de apetite depois também. É por isso que ninguém mudou o corpo para sempre fazendo esse tipo de exercício. Não é isso que esculpe um corpo de verdade. Então caminhada, corrida, cooper, yoga, andar de bicicleta, esse tipo de exercício pode ser ótimo, mas não para o nosso objetivo aqui. E outros exercícios que também são contraprodutivos para isso são exercícios moderados ou até de intensidade mais alta, só que que não focam em estimular de fato a sua musculatura no corpo inteiro, como por exemplo fazer HIITs, exercícios intervalados de alta intensidade, pilates, natação, esse tipo de coisa, que também podem ser ótimos exercícios, mas eles não são os melhores para a gente atingir esse objetivo de esculpir o corpo que a gente quer. Então como de fato, que estratégia utilizar para conseguir de fato esculpir o corpo? Como se exercitar nesse sentido? Então eu vou falar para vocês agora as 5 chaves da estratégia para você se exercitar com o objetivo de fato de esculpir o seu corpo, o corpo inteiro, e criar aquela forma que você quer ver na frente do espelho, como eu falei. Primeira chave, o foco principal da sua estratégia deve ser em crescer, em estimular e desenvolver a sua massa magra, e não o foco imediato em queima de calorias. Os músculos no corpo, quando você desenvolve, ele cresce sua massa muscular, sua massa magra, eles vão ajudar você a queimar mais calorias automaticamente no longo prazo. Você vai se tornar uma pessoa que queima mais calorias automaticamente. Músculos ajudam o teu metabolismo a ficar turbinado. Se você tem uma massa muscular bem desenvolvida, você consegue pisar fora da linha sem ter tanto problema, e você consegue queimar mais energia mais rapidamente também, porque o teu metabolismo está mais acelerado. Os músculos são tecidos metabolicamente ativos, que eu falo. Eles são caros para o corpo manter, porque eles demandam bastante energia sempre. Então, quando você tem a massa muscular, que o metabolismo está mais alto, você tem o metabolismo basal e está mais alto também, isso dá todos os tipos de liberdade para você. Além disso, os músculos também irão ajudar na questão hormonal. Eles vão ajudar você a ser mais sensível à insulina, por exemplo, que é uma ótima coisa. Isso pode ajudar você não só a ser mais saudável, prevenir doenças, mas também queimar gordura mais rapidamente. Então, se você quer atingir o objetivo do corpo e o corpo, o teu foco primário deve ser numa estratégia de exercício que é focada em desenvolver a sua massa muscular, claro, de forma correta e no corpo inteiro, né? E não na queima de gordura momentânea, como muita gente faz. Você fazer essa estratégia é basicamente como um investimento que você constrói agora a sua base, e isso vai levar você a queimar muito mais calorias, que seja no longo prazo, além de, claro, construir e lapidar os músculos que deixam qualquer corpo bonito, né? O segundo ponto é você pegar exercícios, basear a sua estratégia em exercícios que envolvam vários grupos musculares ao mesmo tempo e articulações também ao mesmo tempo. O que significa, pessoal? Não entenda o seu corpo como um quebra-cabeça cheio de peças isoladas. O corpo é um quebra-cabeça onde tudo é interligado, onde tudo influencia tudo, a gente tem que tirar proveito disso. Então, ao invés de você perder tempo, como muita gente, fazendo exercícios isolados ali, aquele exercício chato ali, aquele tempão que você fica gastando aquele músculo isolado, pequeno ali, você pode tirar proveito de como o corpo é conectado para fazer exercícios mais complexos que envolvam mais grupos musculares, mais articulações, e ao mesmo tempo trabalhem vários músculos ao mesmo tempo de forma simétrica. Exercícios isolados, além de levarem mais tempo, no geral, para criar o resultado que você quer, eles também geram estímulos anabólicos no corpo menores, ou seja, estimulam menos o crescimento muscular no corpo inteiro, além de potencialmente resultar num resultado assimétrico, não simétrico, não homogêneo como você quer. Já os exercícios fortes, como eu chamo, que são exercícios naturais, movimentos naturais que envolvem articulações e músculos variados ao mesmo tempo, que tira proveito da forma como o corpo foi feito para se movimentar, esse tipo de exercício gera maiores estímulos anabólicos, geram também mais resultado em menos tempo e também resultados simétricos, que garantem para você um look naturalmente chamativo. A terceira chave, pessoal, de nada adianta você descobrir, beleza, entendi, Rodrigo, esses exercícios, eu sei quais são os exercícios agora, não adianta nada você usar os exercícios corretos sem a estrutura correta. Fazer exercícios a esmo de vez em quando não vai levar você a lugar nenhum, somente a frustração. Você precisa ter uma estrutura que inclua, por exemplo, estratégias de progressividade, de forma que você consiga ir aumentando o desafio do corpo ao longo do tempo, seja aumentando séries ou repetições, ou dificuldades de exercício, variações mais difíceis, seja adicionando mais carga, tem várias formas de fazer isso. E não só isso garantindo a progressividade, mas também garantindo o tempo de descanso correto, porque lembre-se, é durante o exercício que você gera o estímulo, que você puxa o gatilho da mudança, mas é somente durante o descanso que o seu corpo vai se refazer e a hipertrofia muscular vai acontecer de fato. Então perguntas como quantas vezes na semana se exercitar, quantas repetições fazer, quantas séries, quanto tempo descansar, quando mudar o exercício, quando continuar o mesmo, como montar essas coisas. Isso tudo é respondido pela ciência do exercício. Todas as variáveis são importantes de se responder de forma correta, de saber quando variar e responder tudo isso. Aí você vai combinar duas coisas importantes, que são os exercícios corretos e a estrutura correta. Aí você tem a faca e o queijo de fato. Por exemplo, muitas pessoas perguntam, mas quantas séries do exercício tem que fazer por semana para crescimento muscular? Muita gente diz muita coisa, então melhor olhar qual é o consenso da literatura científica. Por exemplo, nesse caso a gente sabe que no mínimo você precisa fazer tipo 10 séries de exercício para um determinado grupo muscular por semana para ter um resultado significativo em termos de crescimento muscular, por exemplo. Essas coisas você só sabe quando você vê de fato a literatura científica. Então de nada adianta os exercícios corretos e a boa vontade sem a estrutura correta, ok? Então presta atenção nisso. A próxima chave é você escolher uma modalidade de exercício que se encaixe nesses pré-requisitos que eu venho falando, essas outras chaves, e que você consiga facilmente incluir na sua rotina. Não adianta você cair aí em tentação a um tipo de exercício completamente exótico, novo que surgiu, ou equipamento exótico, novo que promete e tudo mais. Ou às vezes é um treinamento, uma academia longe da sua casa que você tem que fazer bastante esforço para chegar lá. Ou você vê que a coisa meio que está enroscada, mas no momento você está com grande força de vontade e você decide fazer. Mas você sabe, se uma coisa tem um pouco de atrito no começo, você provavelmente vai largar o negócio depois, você vai continuar frustrado. Então ao invés de tentar e fazer um esforço gigantesco para fazer acontecer, é melhor encontrar modalidades que facilmente se encaixem na tua rotina, que você facilmente possa gostar e seja fácil de você fazer. Principalmente modalidades de exercício que você consiga fazer em casa, na verdade. Isso dá uma liberdade gigantesca, não só em casa, como no parque, se você quiser. Se tiver acesso à academia, ótimo também. Mas encontrar uma forma que você consiga com o menor atrito possível incluir na sua rotina. E a quinta chave aqui, pessoal, é consistência. Óbvio, consistência, mas veja só, ninguém vai seguir fazendo alguma coisa se não ver o resultado acontecendo. Então você precisa respeitar essas quatro chaves que eu falei antes. Dessa forma, você provavelmente vai começar a ver resultado do seu esforço. Então se você está fazendo o sistema de exercício, o método, sei lá, o que você achou e você começa a ver resultado na frente do espelho e como você se sente, você sente que está funcionando, você tende a se automotivar, a seguir em frente. Fica fácil continuar fazendo a mesma coisa quando você está obtendo resultados. É muito difícil você continuar com alguma coisa baseado somente na fé. Na verdade, na fé que está funcionando. Não, você tem que ver e sentir que está funcionando. Se você começa alguma coisa, o sistema de exercício para esculpir o corpo e você não sente na pele, não sente, não vê que está funcionando em pouco tempo, provavelmente não é a melhor coisa. Não é verdade? Então você não quer ficar utilizando a sua força de vontade quando você pode facilitar a vida para você e realmente fazer uma coisa que você vê o resultado e isso te automotiva. Então você precisa se automotivar que os resultados vão te motivando e você vai seguindo em frente assim, obtendo resultados cada vez melhor. Então isso é assim que você consegue consistência. É sendo motivado no dia a dia pelo que você está fazendo. E agora eu vou te mostrar como eu e minha esposa transformamos nosso corpo bastante, ok? E lembrando, se você curtiu até agora, curtiu essas dicas, etc, eu estou aqui semanalmente falando sobre assuntos que podem melhorar a sua vida, o seu corpo também. Então deixa seu like se você não deixou ainda e siga o canal se você ainda não faz isso. Eu particularmente, até vários anos atrás, na verdade, eu me exercitava sempre em academias. Então eu mudava de cidade, mudava de país, não sei, eu me exercitava sempre em academia. Só que eu nunca consegui atingir um patamar como o patamar que eu tenho hoje ou uma forma que eu estivesse realmente satisfeito com ela. Só que daí, com o tempo, como a gente começou a viajar mais seguido, ficou impraticável ir para a academia toda hora. Então eu precisei bolar uma forma de trabalhar no meu shape, trabalhar no meu corpo sem depender de academia. Ou seja, para poder fazer de casa, seja do hotel, no parque, em qualquer lugar, para não depender dos equipamentos de academia. E o que eu fiz realmente mudou o jogo para a gente. E já desde então, há vários anos, eu não piso em uma academia para me exercitar. E nem ela, na verdade. E eu, basicamente, eu já fui dos dois lados do espectro, né? Eu já fui fofo demais, acima do peso, sem definição, sedentário, inchado. E já fui magrelo demais também, onde era só osso, não tinha músculo nem nada. Eu já fui de um lado para o outro, eu entendo quem está nessas duas posições. E hoje eu consegui, com essa estratégia de exercício, estratégia alimentar que eu faço também, construir primeiro, claro, e manter e continuar lapidando essa forma que eu tenho hoje. A minha esposa também, quando eu conheci ela, ela estava bem acima do peso, não estava no maior peso que ela já esteve na vida, quando eu conheci ela, na verdade, né? E também muito sedentária, ela não fazia exercício de força nenhum. Hoje, por outro lado, ela já tem um abdômen de tanquinho e deixa muita gente, muito homem, babando, invejando aí, invejando ela com a performance que ela tem nos exercícios. E quando eu falo nesses exercícios e tudo mais, é muito menos do que você imagina, demanda muito menos tempo, muito menos esforço do que você imagina. Então, o que a gente fez de fato? Basicamente, a gente aplicou essas cinco chaves que eu acabei de falar para você. E essa mesma estratégia, esse mesmo modelo, estilo treino que eu e minha esposa seguimos e transformamos o nosso corpo, também transformou o corpo da namorada do meu irmão também. Olha que diferença incrível! Ela também deixa homem babando com a performance dela aí nos exercícios. e não só nela também, no meu irmão também que transformou incrivelmente o corpo dele também com um corpo realmente invejável hoje e já estando muito acima do peso no passado. Então, funciona! Esse estilo de treino funciona! Então, depois de eu ter desenvolvido, montado esse estilo de treino, entendido a parte nutricional, foi isso que transformou o meu corpo, da minha esposa, compartilhei com outras pessoas, transformou o dela também, daí eu pensei em montar alguma coisa que possa ajudar outras pessoas a seguirem a mesma coisa e também obterem resultados parecidos como esses. Então, eu juntei mais de 10 anos da minha pesquisa, do que eu aprendi ao longo das minhas pesquisas científicas, juntei tudo isso, eu até, na verdade, em 2020 agora, tirei um certificado também em fisiologia do exercício pela Universidade de Stanford. Eu peguei tudo isso, sentei para bolar um sistema de treino que possa passar para outras pessoas de forma fácil, passo a passo, tudo aquilo que transformou o meu corpo, da minha esposa e das pessoas ao meu redor também. E a ideia era montar um sistema de exercício que fosse possível de ser feito de qualquer lugar, que fosse passo a passo, que fosse do iniciante até o avançado, com treinos específicos para homens e treinos específicos para as mulheres, porque os dois sexos não são iguais em termos de exercício, inclusive valorizam também músculos e shapes diferentes, então precisa ser diferente. E esse todo o meu trabalho deu resultado ao meu novo programa de exercício chamado Exfort, que você está vendo aqui, o programa de exercício Exfort, de exercise forte, de exercícios fortes, Exfort, não é verdade? E esse é o estilo de exercício que eu faço atualmente, que a minha esposa faz atualmente e foi o responsável por mudar e esculpir o nosso corpo de fato. E o programa Exfort, pessoal, ele tem treinos específicos para homens e mulheres do total iniciante até o avançado e o Exfort também é uma combinação dos exercícios mais poderosos para a transformação corporal com a metodologia também mais poderosa do mundo, baseada na melhor ciência disponível. Tudo passo a passo para ser feito de casa ou de onde você bem entender. E tudo com treinos curtos, empolgantes e eficazes. Com essas estratégias, com esse tipo de treino Exfort, você pode esculpir o seu corpo com até menos de duas horas no total de exercícios por semana. São treinos curtos, empolgantes, são intensos e estratégicos para engatilhar exatamente a mudança que você quer sem você ficar suando à toa, desperdiçando seu suor ou perdendo tempo. E você pode fazer de qualquer lugar, seja do parque, da praia, de casa, obviamente, para a sua boa forma não depender do teu acesso a uma academia. Aliás, dentro do programa também eu coloquei uma aula especial inteira sobre a alimentação Exfort, que é uma alimentação estratégica para você usar, para você turbinar seus resultados no processo de esculpir o corpo. E até esses momentos, as inscrições para novas vagas, novos membros do Exfort estavam fechadas, mas o pessoal que está lá dentro, as turmas que já entraram estão tendo resultados incríveis. Olha comigo, por exemplo, aqui o resultado do Roger, que ele mandou para mim, o antes e o depois dele de pouco tempo de prática dos exercícios Exfort. Outro exemplo também, só para elucidar aqui também, Eliana Ramos, que falou, eu sou sua cria, seguindo a alimentação forte e os exercícios fortes também, esculpindo o corpo literalmente na frente do espelho, aqui no caso dela. O Exfort funciona, é baseado em evidência, é bacana de se seguir, é automotivável e a boa notícia é que neste exato momento nós estamos com vagas abertas para novos membros entrarem. Eu tenho bastante orgulho deste programa, é resultado de muito trabalho realmente e está gerando resultados incríveis. E se você quer, de fato, agora, você acha que está na tua hora de entrar em alguma coisa comprovada, uma coisa real, que tem potencial, real potencial de realmente esculpir o corpo que você quer ver na frente do espelho, independente do seu peso atual, independente se você é homem ou mulher, se você é iniciante ou avançado, porque a gente cobre tudo lá dentro. Aliás, uma das primeiras coisas que você faz é escolher, eu vou te ensinar como você vai escolher o nível onde você entra. Mas se você quer realmente começar com alguma coisa que foi testada e aprovada para esculpir o seu corpo, a hora pode ser agora para você de pular dentro do Exfort aproveitando que as vagas estão abertas. E para fazer isso, eu sugiro que você entra aí agora em exfort.com.br exfort.com.br que lá dentro você vai ver um vídeo explicando ou mostrar como é que seria uma sessão típica de exercício tipo Exfort também. ele basicamente pega as cinco chaves que eu falei aqui, tudo o que a gente falou nesse vídeo aqui e bota em prática passo a passo para você começar a ter resultados agora. E a minha pergunta para você é qual é o corpo que você quer construir neste ano agora? A escolha é sua e a minha sugestão é óbvia para você entrar, fazer parte da família Exfort e começar a transformar seu corpo agora. Então, para você ver um vídeo mostrando como é uma sessão típica de treino, ver todos os detalhes, é só você entrar agora em exfort.com.br que tem vagas abertas neste exato momento. Maravilha, pessoal! Foi um prazer estar aqui com vocês falando sobre exercício, quero falar sobre exercício mais no futuro, espero conseguir ajudar vocês cada vez mais com isso e para quem está pronto de fato para começar a mudar rápido e fazer parte dessa transformação toda. Eu não vejo a hora de ver as fotos do antes e depois também dos novos membros que entrarem, é só entrar aí em exfort.com.br e fazer parte. A gente se vê lá dentro, grande abraço e até a próxima!